O momento jabá antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toco do Tux, que é da Migração e Administração do Sistema Operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e veja se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Beleza, cambada. Seguinte, eu falei para vocês que no último vídeo os comentários futas seriam apagados. E quando eu falei isso, vocês acham que era brincadeira da minha parte. Não é. Vocês precisam ver cada comentário que eu recebo. E hoje eu resolvi debater aqui com vocês alguns. Reparem só os comentários que eu recebo. O Eduardo Martins disse o seguinte, a Microsoft vai fazer lock-in. Isso é fato. Nossa, que fato. Fato. Tudo é fato. Geralmente as pessoas usam esse argumento de que é fato para a opinião pobre dele ficar como fato, ficar inquestionável. Então tá bom. Continuando, repara só o fato dele. Queria saber como a Red Hat vendendo suporte pode sobreviver sem a GPL. Nossa, é impossível vender suporte sem a GPL. Não dá para você prestar suporte, vender suporte com outra licença. É impossível isso, tá? Com licença proprietária ou com outra licença open source. Não tem como, gente. É só a GPL. Porque a GPL é a resposta para... Vai, seu bispo. Fica aí, vai. Pode ficar. Pode ficar. A GPL é a resposta chave para a origem do universo. Se eu te perguntar assim, qual é o sentido da vida? Você fala para a pessoa assim, ó. Leia a GPL. Tá bom? Porque não é possível, gente. É impossível você conseguir dar suporte com outra licença. Podemos debater esse fato. De fato. Da GPL? A IBM é uma empresa de serviço. É. IBM Linux One é um serviço. Não é um produto, tá? Contra a Microsoft, que ainda trabalha com muitos produtos. Tá. Então quer dizer que a Microsoft não vende serviço também. Né? Então, aí que tá, gente. Todas as duas vendem produtos e serviços. E ele finaliza com a seguinte pergunta. Qual será a contribuição dela para a nossa comunidade? Bom, dela qual? A Red Hat ou a Microsoft? Bom, se for a Microsoft, é o seguinte. Incrível, né? A Microsoft investe grana forte pra caramba no Linux. Financia servidores. Financia eventos, como é Debian Conf. Envia patches para o kernel Linux. Envia patches para distribuições. Contribui com o desenvolvimento de novas ferramentas. Porta as ferramentas dela para o Linux. Disponibiliza código-fonte de alguns produtos dela. Disponibiliza especificação técnica, como foi o caso do XFAT agora. Coloca acho que o CentOS na China, coisa que ninguém tinha feito até então. E vem perguntar como vai ser a contribuição dela. Que fato, hein, filha? Essa galerinha que fala fato é fogo. E vem falar de contribuição. Parece que ela nunca contribuiu com nada. Ó, sendo franco, gente. A Microsoft já contribuiu muito mais do que muitos projetos aí que defendem com exigentes a questão de software livre de código aberto. Ah, mas é porque ela tem grana. Não, porque ela foi lá e fez. É diferente. Porque ficam com essas briguinhas aí de a firulinha de software livre, de ideologia, que é liberdade, de retórica. Essas besteiras todas. E não fazem nada. Larga isso e põe a mão na massa e vai pra frente. Essa é a diferença do que a Microsoft fez pra que esses projetos fazem. Pizza? Pizza? O que que é pizza? Talvez seria pinça ou pizza? Mas o que que a pessoa ia querer? O soldado em casa disse o seguinte. Microsoft quer controlar tudo sim. Espaço, vírgula. Eu acho que eles conseguiram, com N, comprar o Richard Stallman. O Richard Stallman não é com dois L's? Espaço, vírgula. Esses caras da Microsoft são todos ocultistas. E eles querem, eu acho que é querem, porque tá com N aqui, conseguir o controle total para conectar a inteligência artificial. Espaço, vírgula. Por que que ele coloca espaço e vírgula? Por que ele coloca vírgula e depois espaço? Mas tudo bem. ISO? Esta. Claro. Espaço, vírgula. O que a Amazon faz com S no Linux? Espaço, vírgula. Chegou a hora da migrasal a OpenBSD. Nossa, como se migrar para o OpenBSD fosse solucionar esse problema, né? Tá mais fácil você ter mais controle com o OpenBSD devido a licença dele do que com o Linux. Olha o estudo da pessoa. Bom, falando em questão de licença, eu recebi o comentário aqui do Rodrigo Nery, que aqui eu só faço uma crítica pequena ao que ele falou na questão de GPL. Ele falou o seguinte, segundo parágrafo, né? A negadinha é retrógrada. Ótimo. Tá, beleza. Não é esse o ponto que eu quero. Acho que a GPL é uma coisa maravilhosa. É, isso aí eu tenho que concordar com ele. E na real, a BSD é mil vezes melhor em termos de liberdade, produtividade e segurança. E eu discordo disso. Eu acho incrível isso nessa briga toda por licença, BSD e GPL. Isso é antiga essa briga. Qual define que é mais livre? Qual que define que é melhor? E fica essa briga que nunca acaba. Gente, você é que tem que definir qual licença você vai adotar na hora de você criar um programa. Na hora de você criar um projeto. Talvez aquela, a BSD não vai ter a sua necessidade. Talvez a GPL, sim. Ou talvez a GPL não tenha a sua necessidade. Talvez a BSD, sim. Ou talvez nenhuma das duas. Talvez outra licença vai atender. Tanto é a prova disso que quem tá dominando mesmo é a EMATI. Não é nem BSD, nem GPL. E a questão de tornar mais segura, mais produtiva, isso não é verdade. Prova disso que eu já fiz aqui um vídeo, definindo inclusive os BSDs, de que teve aquele caso, os pesquisadores de segurança que falaram que os BSDs estão morrendo. Porque eles encontraram mais de uma centena de bugs no OpenBSD, no NetBSD e no FreeBSD, reportou para as comunidades e seis meses depois os bugs ainda estavam lá. Então falar que é mais seguro, isso não é verdade. O Meltdown Spectral é outro exemplo disso, que foram lá, encontraram essas falhas, corrigiram, corrigiram no Linux, no Android, tudo bem, no Android é um Linux, mas assim, é só para a galera poder diferenciar, porque essa é uma galera que cria um susto, né? No macOS e no Windows. No FreeBSD, por exemplo, foi aparecer lá acho que um ou dois meses depois. Então assim, falar que é mais seguro, isso não é verdade. Isso aí vai, é da organização da comunidade, ou do projeto, como eles se organizam para poder trabalhar e corrigir os problemas. Catedral e o Bazar, o melhor exemplo disso, eu vi falando desse livro, vejam esse livro, que ali está a resposta para o que você quer nessa questão de produtividade, segurança, estabilidade, essas coisas. E o último que eu quero debater, que é só uma crítica, não é crítica, mas vale a pena debater. O dele não tem nada a ver também com isso, com esses três primeiros que eu debati, que foi zoado. Mas o do Hélio também não tem nada a ver, mas eu gostaria de debater, que ele disse o seguinte, se o senhor Gates fizesse tal manobra, gente, o Bill Gates, ele já não é tão assim, influente na Microsoft, né gente? Ele hoje cuida mais, está mais preocupado com a instituição dele, que ele cuida de projetos para países emergentes, essas coisas. Eu sigo ele no LinkedIn e eu falo para você, vale a pena seguir ele, porque os projetos dele são muito interessantes. Não gostava muito quando ele estava na Microsoft, devido à época e tal, mas os projetos pessoais dele são realmente incríveis. Imediatamente milhões de forks seriam feitos e o Linux permaneceria nosso. Dois pontos aqui. Milhões de forks, talvez não, mas assim, de qualquer forma, existem forks do Linux. Eu já debati isso em um vídeo, na questão lá do, quando o pessoal falou de criar forks, ou então migrar para FreeBSD, devido a que processo que o Linux quase tomou, ou ainda talvez pode tomar, ou está rolando, não sei. Mas a questão de forks, gente, existem forks. No Facebook, por exemplo, eu falei que tem um, só para poder cuidar do BTRFS. E eles querem convergir para não existir mais, ser literalmente Linux. O Android era um fork também. Convergiu para utilizar unicamente Linux. O kernel está lá, vanilla, eles utilizaram. Era um fork do Linux que eles não tiravam nada, não removiam nada e só adicionavam recursos. Por fim, chegaram à conclusão que deixa ter o kernel vanilla e só adiciona os recursos deles. Teve um fork que um desenvolvedor antigo do Linux saiu de lá, criou o fork dele e esse kernel está parado há uns 3 anos. Libre Linux, grande coisa, né? Então assim, forks com a mesma qualidade que a gente tem hoje, do kernel vanilla, duvido. E outro ponto, o Linux permaneceria nosso. Por que a gente pode dizer nosso, se a Microsoft não pode dizer que é dela também? Quando teve aquele vídeo lá do Linus Torvalds no TED, o Linus Torvalds falou, né? Assim, o meu projeto, Linux é meu. Uma força de expressão. Já teve gente comentando, incrível o Linus Torvalds falar que o Linux é dele, sendo que o Linux é de todos. Ué, se é de todos, por que ele não pode falar que é dele, sendo que foi ele que criou? O próprio criador do projeto não pode falar que é dele. Entendeu? Tipo assim, tem que sumir esse termo daí, gente. É do Linus Torvalds mesmo, é um projeto dele, foi criado por ele. Ele tem o direito, ele detém os direitos sobre o Linux. Inclusive, até mesmo pela marca Linux. Então tá, é... E é isso que eu queria debater, tá bom? Os que comentaram aí, os últimos dois, é só que só debater, tá? Essa parte aqui, assim, que eu acho que tem que ser corrigida. Na verdade, é mais polir mais essa parte que a gente fala. Que até o Hélio falou, inclusive, da questão do Richard Stallman e na Microsoft, se é verdade ou não, é o Richard Stallman tá mostrando quem ele realmente é, né? Tá? Então eu vou ficando por aqui, tá, galera? Então assim, os três primeiros eu realmente não gostei, apaguei, eu achei uma porcaria, mas os dois últimos eu quis debater porque eu acho que valia a pena debater. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, adicionar a playlist de vocês lá nos favoritos. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, ativem o sininho para receber notificações de quando tiver mais vídeos. E não deixem de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, tá bom? Que é da migração à administração do sistema operacional. Então é isso, até a próxima, um abraço e falou!